Oi pessoal, sou eu, Kaique, e hoje eu estou com uma entrevista especial em dose dupla, que é mais uma vez o meu amigo Dima e a mãe dele, agora a Olga, e vamos bater um papo sobre a Rússia, sobre a época da União Soviética e um pouquinho dessa experiência Brasil e Rússia. Bom, Olga, muito obrigado por ter aceitado, eu estou muito feliz por você ter aceitado esse convite de fazer entrevista, e para a gente começar, eu queria saber como você e sua família veio aqui para o Brasil e o que acham do país? A minha família, falando do meu casamento, eu, meu marido e Dmitry, naquela época ele foi único, na verdade, o Brasil sempre foi um... um país tão distante, um país tão exótico, um país que significava festa, alegria, mar, todo, esse foi muito importante para meu marido, porque ele gostaria muito, 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 e quando aconteceu essa possibilidade para mudar, ele não tinha dúvida nenhuma para onde a gente vai. E, infelizmente, isso aconteceu no ano 2000, desculpe, 1995, e foi uma época muito difícil, quando a União Soviética estava separada, ex-repúblicas, todas pediram independência, foi um caos total no país, e nós saímos sem preocupação que nós vamos enfrentar aqui, porque lá tinha muito triste, muito feio, muito perigoso. Então, cada russo, tenho certeza até agora, porque eu estou viajando para a Rússia para visitar a minha família, que ainda está todo na... Graças a Deus, todos são vivos e com saúde para eles. Eu estou vendo que... Como eu posso falar? Deixa eu descansar. O Brasil é um país para todos os russos, continua um país sem maravilhas, porque os russos acham que um país significa tudo o que a gente assiste nas novelas, que são muito populares lá na Rússia. Por isso, quando eu estou viajando, todo mundo está me perguntando, será que a vida no Brasil é assim, a vista para a mar e Bahia de Guanabara, e Brasil significa somente, praticamente o Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco de São Paulo. Mas, para mim, foi uma descoberta, porque nós paramos no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, e visitamos depois, duas vezes, o Rio de Janeiro, porque o nosso destino final deveria ser Rio de Janeiro. E eu estava agradecendo que a gente não parou lá, porque eu acho que a gente não conseguiria adaptar-se lá. Ah, Santa Catarina é bem mais tranquilo. E eu queria te perguntar uma coisa, já que tocou no assunto da União Soviética, como foi crescer no período da União Soviética? Você tem saudades dessa época? Sim, com certeza. Agora tem muita discussão, como foi essa época, se ela é ruim, ou ela é boa. Mas eu estou escutando muitas pessoas, mesmo com minha experiência, eu posso falar que tinha coisas negativas, tipo uma dificuldade para visitar outros países, dificuldade para ler os livros que a gente gostaria de ler, ver os filmes que a gente gostaria de ver. Mas quando as fronteiras ficaram abertas, todos nós, todos os russos, começaram agora a afundar no mundo do capitalismo, que se chama democracia total. Claro que democracia é um maravilhoso, mas em algum aspecto a vida da gente significa muito mais, se valoriza muito mais que mais um par de calça jeans no seu guarda-roupa. Ah, sim, concordo. E como era na época da União Soviética em relação a condições de vida, consumo, trabalho, a qualidade de vida era melhor na época da União Soviética? Não posso falar que a qualidade da vida era melhor, mas posso falar para você os fatos que ninguém não pode negar. Nosso país foi multinacional e separação das repúblicas e foi uma tragédia familiar enorme. Essa é a mesma coisa se, por exemplo, aqui no Brasil podia perder alguns estados, porque uma parte da família viveu numa república, outra na outra, e casamentos misturados, crianças cresceram e saberam outras línguas e falaram, e tudo de uma vez para sempre foi separado. Aconteceu fronteiras, vistos, etc., etc. Essa é uma parte ruim. A outra parte que, depois de... na época da União Soviética, não tinha nenhum tipo de racismo. até os países mais democráticos como os Estados Unidos estão se notificando que é um país muito mais democrático do mundo, existe racismo, existe. Lá, na Rússia, nós não tínhamos nem ideia de quem são os nossos vizinhos. Eu tinha, no meu colégio, eram as crianças de todos os lados, e mesmo na faculdade, de todos os lados da União Soviética. E nós sempre tínhamos muita amizade, muito calor humano entre si, ajuda, tudo. A gente não sentimos... Éramos crianças e jovens. Para jovens, tudo bem, mesmo que falte alguma coisa. Tudo era maravilhoso. Nunca, nunca mais eu senti as pessoas tão educadas, a educação no geral, vamos falar, a educação no geral, que nós estudamos todos os tipos de ciências. Acima disso, a gente aprendeu várias culturas também. E, às vezes, nós sabemos muito mais que alguns brasileiros sabiam do Brasil aqui. Ah, e também... Desculpe, me desculpe. E também eu quero falar para você que, com idade mesmo e com comparação, que é época agora, eu posso falar que... Sim, sim. A sens... A qualidade da vida, não somente o supermercado é cheio dos produtos, ou shoppings. a qualidade da vida da gente significa saúde, que foi maravilhosa. Todas as pessoas tinham uma ajuda médica, não tinha nenhum pagamento, nenhuma coisa particular, não existia, mas todo mundo tinha trabalho, saúde, estudo e descanso. Ai, que legal. Eu ouvi de algumas pessoas que acompanharam a época da União Soviética e de alguns amigos que conversaram com algumas pessoas mais velhas, pessoas também, assim, os avós e tal, e eles falaram que, na época da União Soviética, até um chocolate que era vendido, o governo controlava muito para que as fábricas, para não vender muito, colocassem algo que fizesse mal à saúde das pessoas e que a qualidade da comida na época da União Soviética até do chocolate era muito melhor e também o ensino, que o ensino não era como o ensino ocidental capitalista, que a preocupação era realmente do aluno aprender, ele se preocupava muito mais com aprender do que vender um curso ou encher uma sala de uma faculdade de pessoas. Ai, eu queria saber se isso é verdade, se tinha mesmo esse controle da alimentação, se a educação da época da União Soviética realmente é diferente da ocidental ou é mito isso daí que me disseram? É verdade, é verdade, é verdade. Nós tínhamos a qualidade dos produtos muito bem que a gente tem agora. Muito melhor. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Porque como a Rússia é muito grande, a gente não tinha, não sentiu falta de trigo, de outro, do carne, de todos os produtos básicos que precisa. Então, não usaram produtos geneticamente criados, não tinha, e também eram várias organizações, várias organizações, até o Atos que foi controlados nas fábricas, por exemplo, a receita para fazer salsicha deveria ser assim e ninguém não podia mudar essa coisa. Porque no final, a receita foi mais saudável, vamos falar assim. O controle de nascimento, o controle de mortalidade foi sempre controlado. Ai, que legal, que legal. Eu acho interessante da União Soviética e também da Rússia, que a Rússia herdou da União Soviética, essa questão de enxergar o país como uma coisa só. Eu ouço muitos russos falarem nasce, nosso, e se enxergarem como irmãos. Isso é bem interessante. Eu queria saber se, depois que rompeu a União Soviética, o que melhorou e o que piorou também? Qual que coisas que você pode me apontar que foram mudanças muito grandes? Foi um choque, primeiro. É um choque que a gente levou, porque, de repente, como eu já falei, um dia para outro, esse foi no ano 1991, foi assinado um documento, que separou todas as ex-repúblicas. Então, até agora, existe um teste que, quando as pessoas recebem o passaporte russo, ou trocam o passaporte que está vencendo na Rússia, você tem que apresentar o documento que confirma onde você estava naquela data. se você estava nessa data no território russo, você automaticamente significado como um cidadão russo. Se você estava mesmo no território da outra república, você pode ser significado como morador da Kazakstã, por exemplo, como aconteceu com minha amiga. Ela é totalmente russa, na verdade, ela não é russa, ela é ucraniana que cresceu na Sibéria, estudou, se casou com pessoas também de outra religião e como ele era militar, ele estava trabalhando na outra república e nessa data ele estava lá, ela estava junto com ele e ela automaticamente passou a cidadania de Kazakstã. Nossa, deve ter muita famílias devem ter se dividido, deve ter acontecido muita coisa. Isso é uma tristeza, isso é uma tristeza grande e isso deu uma complicação até agora porque somos 70, mais de 70 anos estamos muito ligados entre si. Por exemplo, na minha família eu tenho o marido era muçulmana, meu sogro é ucraniano, a minha família tem raízes escandinavos e então não tem como negar essa coisa e para mim é uma não sei, agora quando a gente começa a separar pela nação e outra não sei, o cor do pele para mim é inacreditável, nunca tive isso na União Soviética, nunca. ai que legal, que legal, tem assim, pode falar Adima. Não, só para o que que mudou de o que mudou, o que ficou melhor e o que ficou pior. nós falamos dividiu nossas vidas antes e depois, tá, porque foi muito, a gente se sentiu muito incerteza, a gente se sentiu abandonados, porque de repente todo mundo pegou liberdade que nós não estávamos preparados para aquela liberdade, por exemplo, cada estudante que terminou faculdade estava obrigado, já tive um trabalho garantido, na várias, foi várias cidades pode ser em outras regiões que já deram, podia dar salário, lugar, apartamento para moradia, tudo, tudo estava preparado. E quando aconteceu esse, acabou tudo, a gente estava precisando procurar o trabalho, ninguém não queria contratar ninguém, ninguém não sabia que precisa, muito desempregados, as pessoas que foram mais próximas da aposentadoria ficaram abandonadas totalmente, eles perderam tudo, eles não podiam nem trabalhar, ninguém não queria levar eles no trabalho, isso foi um desastre, desastre total, total. Todo mundo se sentiu perdido, e muitas pessoas que fizeram suicídio naquela época, foi muita violência, muita bagunça. Eu acompanhei um pouco, eu vi um pouco, inclusive assisti um filme chamado Brat, e nesse filme foi bem na década de 90, foi bem recente, mostra esse lado ruim de criminalidade, de pobreza, o momento difícil que a Rússia passou. Agora, eu queria perguntar a você, sobre, saindo um pouco da União Soviética, sobre o costume, sobre o jeito do russo em si, porque quando eu ouvia falar da Rússia, tinha até medo, o pessoal falava, ah, a Rússia é sério, o russo é isso, o século outro, e quando eu conheci os russos, nossa, eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado pelo povo russo, amo de paixão, todo mundo sabe disso, e eu queria saber qual a diferença, em sua opinião, dos russos para o brasileiro, nós brasileiros temos alguma fama e na Rússia, que é diferente da verdade, assim, do que nós somos mesmo, o que é que você poderia falar sobre a diferença entre esses dois povos? Desde o início, quando nós chegamos aqui no Brasil, eu sempre estava falando, tanto na Rússia, como aqui, para brasileiros, nossos amigos, que nossos países são muito parecidos, a única diferença é que nós temos um clima, porque os dois países muito grandes, o povo muito carinhoso, o russo só um pouco tem essa imagem, pessoas sérias, mas isso é só imagem, porque eu acho que isso tem raízes mais frio e significa que a pessoa passa mais tempo na casa, tem menos contatos, assim, mas continua, continua a ser carente, amigável e muitas, muitas pessoas, muito alegres e gostam muito dos brasileiros, pode acreditar. Não, eu percebo, tem muitos russos que assistem meu canal e eles falam que são apaixonados pelo Brasil, que gostam do país, que querem vir para cá e eu fico até impressionado, eu acho muito interessante isso. E eu queria perguntar agora sobre o presidente atual, sobre o Putin, ele tem uma, queria saber o que você acha da visão do Putin em relação ao capitalismo, se acha parecida com a do Gorbachev, se eles pensam parecidos ou se você acha que o Putin é melhor, tem mais pulso, qual a sua opinião sobre o presidente atual da Rússia? Então, pessoal, eu dei uma pausa na entrevista porque agora vocês vão ver o restante dela no canal do Dmitry, a entrevista teve 46 minutos e conversamos muitas coisas boas mesmo, se você chegou até aqui é porque você gosta da Rússia, é porque você está interessado nesse conteúdo, então não deixe de assistir, clica nessa janela aqui e aproveita quando estiver lá no canal dele, dá um like, se inscreve no canal, que ainda não conhece o Dmitry é um russo que mora desde criança aqui no Brasil e fala português perfeito e vocês vão ver vídeos em russo, é bom também para treinar o ouvido e tal e vão ver o restante dessa entrevista com o Macbeth Hawa. obrigado, da Sidania, clica aqui, para cá. E aí Amém.